Caramba, já tá 3x2 o jogo? Olha aí. Mano, e olha lá, na MD1, o MIBR deixou a Dust2 da penha aberta, mas não deixou contra o BT, velho. Tem que respeitar, velho. O MIBR ganha esse qualifier, a vitória moral é do BT que foi eliminado pelo MIBR. E podia facilmente ter pego uma das outras duas vagas, velho. O BT é vice, é, fica vice, eu acho. É, fica vice, né? Ó, tigrão. A pen não vai perder pro MIBR, velho. Não? Não vai. Caramba, mano. E o J, né, Turtle, são main e RMR, né, velho? Eles são. É, bravos, é... Aperta o número 6 aí, tigrão. Vem comigo, ó. Vem comigo. Confia. Narutão, né? Confia, confia. Aperta o número 6 aí, ó. Tá morto. Caramba. NT, né? Nós não falei que os caras precisavam de uma meia horinha, Gal? Então, tigrão, olha lá. Você vê, velho? Existe algo, né? É possível, velho. Não, é possível que os caras, todos eles, sejam tóxicos, velho. Olha lá, Zev. Caramba, olha a paciência, né? Olha. Caramba, virou 2x2, bomba plantada, velho. Caramba, foi gigante esse mid-round, velho. Meu amigo. Que isso. Na paciência que os caras tiveram, o Zev pegou a kill no meio, girou pro buraco, não entrou. Deixou os caras ficarem preocupados mais com o buraco. 3 kills pra ele, 2. Tá ligado, velho? Ele é aquele WP que ele não tem medo de puxar a W. Se ele vai tentar puxar a W todos os rounds, pra ele não tem meta, pra ele não tem nada, velho. Ele vai puxar a W e ele vai causar com essa W, velho. É o cara que vai puxar a W sem colete. Sem muita modernidade, né? X. Olha lá. Ele é bonito jogando. Mano. Ele é bonito jogando. Ele não é a farsa gaoleza. O Skulls? Oh, Skulls. 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 Calma, Skulls. Que isso. Se ele matar um e morre, é errado. Mas o 2, ok. Pelo 2, tá ligado? Não pegou na câmera, mas o Henrique tava lá no fundo, o Zevais pescou. Ele tava já dado, mirando o Bambi. O Zebe tomou o tiro no pé e pescou. Cara, olha o que aconteceu nesse jogo. Lembrando, inclusive, velho, a humildade da Ezé de botar uma melhor de 3 começando depois de meia-noite, porque quando a gente acabar aqui, o Apocão vai com já fazendo análise, né? É uma MD3 valendo uma vaga pra um campeonato que todo mundo quer ir e quem perder tá fora. E vai ter que jogar de novo aí no final de semana. Vamos fazer esse negócio amanhã direitinho, por volta de umas 18 horas aí do Brasil. Pô. Cenas dos próximos capítulos. Não sabemos ainda. Tão indo caçar. Mano, aquele round lá, Tigrão, do Bigu e do Zevais, mudou a história do jogo, né? Sim. Ah, mãe, que legal. É legal, não é legal? É legal, eu falo. Ah, Apengame. Alô, tô aqui. Apengame no CB Loot, Tigrão, traz jogador coreano, traz dois jogadores, três, BR Nissan. É, corre que o Zev tá vindo. Zev caiu. Esse pique, ele é da hora pro cara da B, né, velho? Ah, 9x6, um bom primeiro tempo da PEN, o MIBR agora, vai ter uma situação no geral, né? Toca zero. Porra, Biguzeira, cara. Nó, tem jogo. Tem jogo. Ele tem mãozinha de Gold, não se esqueça dele. Tem jogo, velho. Olha. Caramba. Tranquilidade. Tem jogo, caixa aí, velho. Vamos ver, né? Vamos ver. É outra. É outra. Ó aí. Tá força, tá força. Ó. Essa meninada aí, Tigrão. Porra. Ó, ó como ele vem. Ó como ele vem. Que? Que isso? Se ele ainda puxar, ele ia puxar Eagle. Ele ia dar outra vez. Tá show, tá show de novo. Tá show de novo. E ele dá o salve. O Zev tinha taxado um, tá show o Turtle? O que? Isso aí, gente. Ah, tá ligeiro. E já sabe, agora vamos colar, né? Henrique. Ai, ai. Henrique. Meu Deus. Parece que o hacker aí, tá acordado ainda. O Intertaco. Todos os nossos jogos até agora no RMR receberam um ataque de DOS. O jogo contra o Fuxo agora está pausado pelo mesmo motivo. Bigozera. Ixi. Bigozera. Cai o Bigozera. Tem o Skulls. Força-força, né? É, troca-troca do apocão, né? Pelo aniversário aí, homenagem. Consegue as kills. Dez a oito. Se acabou, desacabou. Eita. Nossa, os caras abriram na flecha errada do Jota, mano. Olha. Você percebeu? Já derrou a flecha, os caras foram na hora. Nossa, essa aí... Ai. É, ganhou espaço pra plantar. O Hardzão tá de Scout, colete 1. Tem a CZ, né? A Scout, ele acabou pegando ali do outro jogador que tinha morrido. E aí, cai o Hardzão. Dez a nove. Eu te amei aí. O boneco dele tropeçou. É foda esse jogo, velho. Ele foi correr no desespero. E às vezes o boneco tropeça, velho. Porra, que abalo, velho. Porra, a pessoa dá até uma risada, mas dá mal que está lá. Onze, 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 onze. Estamos aí no IPR. Tem gaming. Conseguiu boas kills aí de novo, Skulls. Molecada, atira forte, velho. Porra, onde estava o Skulls, Tigrão? F, Tiger, Exit, 2x1. Tô aqui. Onde estava o Skulls? Na Odic? Odic, Odic. Caramba. E o Pen jogou contra o Dic. Exit. Agora ele tem, ó, mesmo plant, mesmo bomb. Não, o Skulls, ele jogou na T1 também. Hardzão. E era, né, Hardzão e Zevice. Nossa, Hardzão. O grande Hardzão. Gal, o conhecimento é pra ser dividido. Com o qualifário pela Luminosity. Abrir Hackmasters. Aí ele ficou um tempão na W7M. T1. A Van Liberty. Aí ficou um tempão na Van Liberty. Foi. Jogou em Uno Mili. Jogou numa galera. E depois ele estava na Odic. O que vai acontecer com isso? Existe um mundo que ele ficou free agent total, não é isso? É, do Odic ele devia ter um contrato aí, não? Mas antes do Odic ali, Uno Mili. É. É, não. Uno Mili ele estava free agent. Caramba. 13 e 11. Sim, foi o do Big lá, né? Foi o do Big. Hum, Biguzeira. Falou em Big. Falou em Biguzeira. Toma. Biguzeira também, ele atira bonito. Atira, velho. O Apocão. Você vai falar com ele nos donos da bala. O Apocão já... Eu acredito que o Apocão já estava na cabeça dele. Que o Biguzeira ia ripar da pen, tá ligado? É, então... Na verdade, a conversa que a gente teve ali é que, tipo... A gente achou muito estranho que a mudança do Pain não foi o Biguzeira ser contratado para outro time, mas sim o Nex e o Niton saíram, né? Na nossa cabeça era Bigu para outro time. E alguém para o Biguzeira, só que aí o Pain investiu, né? Calma aí, fica aqui e a gente vai trazer uns caras, né? Skulls e Zev. God e Pain, velho. Skulls e Zev maior que Niton e Nex, velho. Então, aí eu acho que está cedo ainda, mano. Vamos ver. Mas, assim, eu não estou querendo botar água no chopp do Pain, não. Tipo, eu estou achando da hora. A verdade é que a gente conversou todos os times parece que vão melhorar, porque todo mundo fica hypado e tal. Legal. Então, acho que o teste do tempo é o mais importante, né? Sim, sim. Esse iniciozinho de time é muito gostoso, velho. Porque está sim com o cara, mano, felizão. E para cima, e confiando um no outro. E se a bala pega, vamos ganhar o Major. Ele começa a ter todo aquele negócio, tá ligado? Um rolê importante também para lembrar é que, assim, a Pain jogar esse RMR Qualifier, classificou, joga o RMR Américas, classifica para o Major, chega no Major. Só que o Pain era o eterno quarto barra quinto, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que o Pain quer furar essa bolha de ser da creme pela creme BR, tá ligado? Isso eu acho que seria um up. É isso. E esse up passa por ir mais longe no Major, ganhar uma série. Lembra que a gente falava do Pain, que o Pain nunca ganha aquela série? Eu acho que o Pain quer ganhar aquela série, tá ligado? E não adianta, porque, assim, o derby, né, o clássico nacional, o Pain ganhar de uma Fúria, ganhar de uma Imperial, ganhar de não sei quem aqui do Brasil, vai acontecer. Mas o Pain precisa ganhar essa, aquela série que você está falando, é contra um time bom da Europa, não é isso? Contra um Astralis, tá? Isso. Pain e Astralis, melhor digi o de três. Astralis vai para casa, saca? Essa ainda não aconteceu, mano. Não. Um abraço. Um abraço. E bateu na trave, hein? Várias vezes, o Pain bateu na trave. Bateu. Um abraço aí, ó. O Fallen gancou aqui, Tigrão. Amanhã, acredito que ele vai estar. É amanhã, os donos da bala têm que avisar o professor. Amanhã. Salve, professor. Salve, galera aí. Ele gosta muito desse programa. Ele vem na cadeira de balanço dele, ele falou. Não é? Ele gosta do donos da bala. É um programa aclamado. Aclamado. Não é? Olha. Que horário? 18 horas. 18 horas, pontualmente aí. O quê? Opa. Opa. Já vai tudo também. Hoje já está em 11h40. Vai, falta um MD3 ainda. Boa, né? Já está 1x0 o fluxo na Vertigo, o IP conectando aí. Está no Téreo. Ah, agora... Téreo, é zero. Feve. Feve. Não está o killfeed, sumiu o HUD, né? Bugou o HUD. Nunca tinha visto bugar o HUD assim. Eu também não. O que é isso? Bugou o server. Ah. Cara, bem ganhou. Bem ganhou, exatamente. Bem ganhou, cara. Bem ganhou. Caiu aqui também. Ué. Ah, então foi isso. Os caras foram... Tipo... Mano, é algo... É um rolê aí com a 0x0, velho. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.